Pessoal que acompanha a gente aqui no nosso canal, o detalhe da notícia no YouTube, deixe seu like, é importante para o nosso trabalho. Nós estamos aqui nesta tarde de 24 de maio de 2023, inclusive a gente fala sobre uma situação que aconteceu ontem, terça-feira, e obviamente que a gente manteve alguns contatos, e pelo que a gente foi informado, a gente fala sobre o caso da Clara Eduarda Soares de Santos, que foi assassinada a tiros, onde o principal suspeito seria o próprio, no caso aí, seria então o companheiro da mãe dela. Acontece o seguinte, que o companheiro da mãe dela, seria o padrasto dela, no caso aí o padrasto da vítima, ele estaria inconformado com a situação de final de relacionamento, entre ele e a mãe da jovem vítima da situação, lembrando que essa informação chegou para a Polícia Civil, e obviamente que é uma informação que já passa a ser investigada como a principal suspeita do crime. Lembrando que a Clara Eduarda Soares de Santos, ela foi assassinada, informação que a gente tem que o fato aconteceu então exatamente na tarde de ontem, pelo que o pessoal confirmou aí, passou para a gente, aconteceu o seguinte, que mãe e filha estavam em um veículo quando foram baleadas pelos suspeitos, a informação de que, segundo os parentes, ele teria levado elas então para um local ermo, no caso aí portanto, a informação de que deixou as vítimas dentro do carro, informação também de que, no caso aqui, as duas elas foram encontradas dentro de um veículo celta, na zona rural da cidade de Arapilaco, SAMU, ele foi acionado para o local, fez os primeiros socorros, no caso aí da pessoa que sobreviveu, que no caso foi a mãe da vítima fatal, já a vítima fatal, ela, portanto, a Clara Eduarda, teve morte confirmada ainda no local. A mãe da Clara Eduarda, a mãe dela, 38 anos de idade, apresentava ferimento no lado direito das costas, foi encaminhada para o hospital de emergência do Agreste, e a informação que foi passada também é que a polícia já começa a trabalhar no caso. E por que a gente está gravando esse vídeo aqui, portanto, para você que acompanha o nosso canal, o detalhe da notícia no YouTube? Porque até o exato momento, estamos aqui na tarde desta quarta-feira, 24 de maio, até o exato momento não há nenhuma informação sobre o paradeiro do acusado nesse crime. Obviamente que é uma situação que a gente começa também, no caso, a acompanhar justamente o desfecho das investigações em torno do caso. Lembrando ainda que em relação a este fato, a gente vai estar trazendo breve aqui um outro vídeo, trazendo mais detalhes sobre essa situação, tá bom? Então, é um assunto delicado e que a gente vem acompanhando aqui na Central do Polícia Civil da cidade de Arapiraca, e conversando, claro, com o pessoal da Delegacia de Homicídio, Delegacia de Homicídio, que isso fica um pouco mais adiante daqui, mas aqui na Delegacia, no caso, na Central de Flagrante de Arapiraca, a gente tem uma passadinha aqui, porque, claro, os cumprimentos de mandado de prisão, no caso, as pessoas que são presas, são trazidas para carceragem aqui na Central de Flagrantes. Então, minha gente, muito obrigado, você que acompanha a gente no nosso canal, o Detalhe da Notícia no YouTube, deixe seu like, é muito importante para o nosso trabalho, que Deus abençoe a todo mundo, e até o próximo vídeo. Aquele abraço.